Meio campista do Rio, seja muito bem-vindo ao Esporte Clube Noroeste. Gostaria que você se apresentasse aqui um pouco para o nosso torcedor. Fala torcedor, queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui com o Norusca, poder fazer uma campanha boa, trazer o objetivo para nós. Muito feliz da oportunidade, acabei de vir do Manaus, motivado, e espero que seja um grande ano para nós. Você disputou o Amazonense, né? Fala um pouquinho da competição, o que tem de diferente de um estado de São Paulo, você que é de São Carlos. Fala um pouquinho aí e a expectativa da Copa Paulista. Eu vim habituado do Campeonato Paulista, né? A última experiência que eu tinha assistido foi na Inter de Limeira, depois disso eu fui para lá, fizemos uma Amazonense, Copa Verde, Copa do Brasil. É um campeonato diferente, um estado diferente, uma cultura diferente. O jogo, muito obrigado, era o Manaus, que eu estava no Manaus, então é um jogo que a gente tinha que propor muito. conseguimos propor, infelizmente, por uma bola a gente acabou ficando fora da Semi, e agora eu estou aqui, muito contente, feliz, para poder fazer o máximo pelo Noroeste. Gostaria que você, até para o torcedor te conhecer já, como que o do Rio gosta de estar ali nas quatro linhas, suas características, o que o torcedor pode esperar de você também. E para finalizar, um recado aí para a torcida noroestina. Certo. O do Rio é um jogador de meio campo, um cara que vai ser muito intenso, vai correr de área a área, um passe bom, uma boa infiltração, um dinâmico, e gosto de finalizar de fora da área. Agora o torcedor, queria dizer para vocês que estamos fechados, estamos juntos, um ano vai ser muito bom para nós, espero que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. vai o torcedor. Obrigado.